Os alunos do curso de Engenharia Civil colocaram em desenvolvimento os novos projetos de extensão que visa beneficiar a comunidade. Um deles é a nova parceria com a Prefeitura de São João da Boa Vista. Alunos de Engenharia Civil participaram da primeira reunião para o desenvolvimento de projetos de extensão que irão beneficiar não só os alunos da Unify, mas também toda a comunidade. Serão três projetos. O primeiro, Engenharia Social, será desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista e depois poderá ser realizado em outras cidades da região. Os alunos irão dar de forma gratuita uma assistência às famílias de baixa renda. Então a parceria junto à Prefeitura, do setor de assistência social, o pessoal vai ajudar, instruir as pessoas que têm algum problema, que querem ampliar as casas de baixa renda. Outros dois projetos serão desenvolvidos pelos alunos. O Praça Legal, onde os estudantes criarão brinquedos de madeira para as praças públicas. E o projeto Sobra Boa, em parceria com o curso de Engenharia de Software. É um projeto onde vai ser criado um app. Por exemplo, a pessoa reformou, tem uma porta. Ele quer doar ou vender, ele pode colocar nesse app e a outra pessoa entra em acesso e conversa diretamente. Ele vai buscar, ele vai comprar. Então, acho que é um app que a gente consegue, além de estar nessa parte ambiental hoje em dia, ao invés de você descartar, porque não a outra pessoa pode estar utilizando. Para os estudantes, é a oportunidade de aprender na prática e desenvolver ações em benefícios de toda a comunidade. E há profissionais, além de capacitados, já também inseridos, e com esses problemas sociais, problemas ambientais. Cada vez mais o engenheiro tem que estar inserido junto à sociedade. Tanto como o conhecimento, quanto a experiência, eu acho que o aprendizado vai seguir durante a sua vida inteira. Como, por exemplo, você começa a fazer um curso como Engenharia, você não estuda só na faculdade, você estuda pela vida inteira. Então, a faculdade em si já te mostra isso. A importância quanto do estudo, você querer estudar o agora e o depois, você sempre queria procurar novas experiências. Eu achei interessante, achei que é uma oportunidade nova para a gente, que mesmo a gente estando no começo, já poder ajudar e participar, colaborar com coisas novas, que a gente não teve contato ainda. E acho interessante, já que a gente tem a oportunidade e a disponibilidade de vir, a gente está participando. E aí E aí E aí Obrigado.